Eu tenho dito, eu tenho dito aqui, vou repetir, não vamos mais combater o pecado não, não vamos mais não, eu vou esclarecer, pra você mesmo entender, então escuta só, durante 16 anos eu tenho ativismo gay com o pastor Marcos Feliciano, muita gente sabe disso, eu não vim aqui enganar ninguém, homossexual, o cara quer ser? É um direito dele, quem é que vai impedir isso? Será que tem alguma coisa inconfessável? Mas o que é certo é certo, o que é verdade é verdade, que o pastor Marcos Feliciano, que é deputado federal, está por trás, preste atenção, não vou enganar ninguém, ok? Pastor Sila, caiu no colo do pastor Marcos Feliciano, um deputado gay, que só tem essa expressão toda porque é gay, senão não era nada, e o cara, hoje você vê assim o Marcos Feliciano de cabelo esticado, mas meu amigo, se pegar aí atrás, o cara é um gay, vai ver lá na família dele, ok? Vai lá ver, homossexuais e ativistas gays, humm, que lá na Câmara de Deputados, que está por detrás, minha gente, acorda, ok? Minha gente, o jogo é muito violento, o que tem de jornalista aí, pra não perceber, estão participando dois deputados gays, e eles têm muita influência, Então, vamos desviar a atenção da sociedade, irmãos, qual é o papel da igreja? É um jogo sujo, safadeza, ladruagem e roubo, é aquela turma que mama nas tetas do governo, hahaha, a imprensa, ó, é ateísta, e aí desvia o foco pra sociedade não perceber isso, esse aqui é o jogo, e eu sei, eu conheço muito bem o jogo, E eu tenho dito aqui, o pastor roubou, o pastor construiu o dinheiro, o patrimônio, roubando, eu, sem vergonha, desonesto, ativista gay, isso tudo faz parte da sociedade, então, o que que tá por trás? Vamos deixar de ser tolo?